Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai lá na parte industrial aqui de Águida, vou mostrar pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem, tá muito vento, então eu não vou falar muito, viu? Mas eu vou mostrar o máximo de coisas e vou mostrar o porquê que aqui tem muito emprego, vocês vão entender assim pra chegar lá. Continue aí acompanhando e bora lá! Essa região aqui, gente, é a região Barro, tá? Depois vocês pesquisam aí. Também tem casa pra arrendar por aqui, quem quiser morar mais próximo ainda. E outra coisa, todas as entrevistas estão me mandando pra cá, é por isso que eu resolvi gravar pra vocês verem o porquê que aqui tá com bastante, assim, procura de funcionário, né? De pessoas pra trabalhar, de mão de obra. Porque tem muita fábrica, vou mostrar pra vocês aqui agora. E só que eles pedem pra ter algum veículo, viu? Então aqui eu tenho a bicicleta elétrica, vou comprar uma moto elétrica porque vai ficar um comigo e outro com meu marido. E de moto elétrica e bike elétrica é no máximo, assim, gente, uns 12 minutos. E de bicicleta normal já vai pra uns 30, 35 minutos. E andando uns 50 minutos, tá? Olha, já vamos chegar, gente. Queria mostrar pra vocês a hora que eu sair de casa, é a hora que eu já vou começar a mostrar aqui a quantidade de empresa que tá contratando. Olha o que começa, gente, a Ibérica. Tá vendo? Ali é o Durão. Tá vendo? Do lado do Durão. A Moura Técnica. Vejo muito local com essa fábrica aqui, ó, de cerâmica precisando. E agora que eu percebi que é essa daqui, ó. E tem outra lá atrás. E tem de tudo, tá, gente? Em todas as áreas em relação à fábrica. Essa aqui também. Tem essa daqui, gente. E aqui ainda é a de cerâmica, ó. Cerâmica, luz, telha. E o destransporte de muitas pessoas é a bike, tá, gente? Não fica restrito por causa de veículo, não. E... Lembrando que fábrica, gente, também não trabalha no final de semana, tá? Gente, essa daqui, ó, é a Revigress. Nessa Revigress, gente, foi a primeira empresa que eu vim aqui nessa região fazer entrevista. Eu passei nela. Só que não pude dar continuidade porque faltou uma documentação. E esse documento eu não consegui. E dependia 100% do CEF. E tudo que trata com o CEF, gente, é um problema. Então, infelizmente, eu perdi. E a vaga que eu mais queria, que era pro turno da noite, gente. Que a noite ganha muito bem, tá? Pra quem não sabe, também, em fábrica a noite vale muito a pena, tá? E olha aqui pra vocês verem, gente, a quantidade. Tá vendo? Uma coisinha do lado da outra. Se você não tá conseguindo, às vezes, pela internet, venha pessoalmente. Vale a pena. Eles te atendem. Você pode ir diretamente no RH, deixar o seu currículo. Que eles vão te dar um retorno aí. Dá pra vocês verem que tudo tá fechado, gente. Quando você passa aqui no meio da semana, fica tudo aberto. Tudo aqui assim aberto. Final de semana tudo fechado. Vamos lá. Esse aqui, Miranda, dois irmãos também, que contato é muito, tá? Aqui também. Gente, aqui na frente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem a Kerluz, a Kerluz também, ó. Tá contratando. Tem esse restaurante aqui, Ipiranga. É um restaurante gigantesco. Pra quem quer nada de restauração, tem esse restaurante aqui, tem outro lá na frente. Vale a pena dar uma olhada aí. E aí